Bom dia, Nuno Ano! Tudo bom com vocês? Não tá bom. O assunto da gente hoje vai ser o cinema. Vamos conversar um pouquinho sobre a história do cinema, os gêneros de filmes e tudo mais. Vamos lá? Então, nós vamos começar com o diálogo da página 1. E antes do diálogo, nós temos um pequeno texto introdutório falando um pouco sobre a história do cinema e da imagem em movimento. Motion pictures were made possible by the inventions of many people. Então, as imagens e movimentos filmes foram possíveis ou se tornaram possíveis pelas invenções de muitas pessoas. Some were interested in how images could be projected. Some in how images could be recorded on different materials. Então, alguns estavam interessados em como as imagens poderiam ser projetadas. Alguns em como as imagens poderiam ser gravadas em diferentes materiais. Alguns estavam interessados no fenômeno do movimento, da imagem em movimento em si. E outros estavam interessados em solucionar problemas de visão. Although the start of the film, the history of film, is not clearly defined, the commercial public screening of 10 of Lumiere Brothers' short silent films in Paris on 28th December 1895 can be regarded as the breakthrough of projected cinematographic motion pictures. Então, apesar de o início da história dos filmes não ser muito claro, ninguém saber exatamente como começou, a exibição de 10 filmes mudos dos irmãos Lumiere em Paris, em 28 de dezembro de 1895, foi um marco, um grande avanço do cinema, da indústria cinematográfica. It all started with silent movies. Tudo começou com os filmes mudos. And they were just that. Movies that did not have any talking or music in them. E eles eram apenas isso. Filmes que não tinham nenhuma fala e nem música neles. To provide drama and excitement to movies, live music was played in sync with the action on the screen, by pianos, organs and other instruments. Então, para acrescentar um pouco de drama e animação aos filmes, música ao vivo era tocada nos cinemas em sincronia com a ação. Então, ia mais rápido, ia mais devagar. Eram músicas tocadas em piano, órgão ou outros instrumentos, ao vivo ali dentro do cinema. Essa era nos trouxe muitas estrelas do cinema mudo, como Charlie Chaplin e Lauren Hardy, que aqui no Brasil ficaram conhecidos como o Gordo e o Magro. In 1927, the Warner Brothers made a movie starring a famous singer named Al Jolson. In this movie, the jazz singer Al Jolson's character sang songs and in one scene, he also talked and kidded the woman who played his mother. Então, no ano de 1927, os irmãos Warner fizeram um filme estrelado por esse cantor famoso, o Al Jolson, e nesse filme ele interpretava um cantor de jazz que cantava diversas canções e em uma das cenas ele conversava e até pregava uma peça na mulher que interpretava o papel da sua mãe. Audiences really liked this scene and the Warner Brothers realized that people did indeed want to hear the actors talk. As plateias adoraram, realmente gostaram dessa cena. Então, os irmãos Warner perceberam que as pessoas, na realidade, queriam ouvir a fala dos atores. It was the beginning of the sound era, with its great range of categories as comedy, drama, musical, animation, among others. Então, isso foi o início da era do som no cinema e da criação de uma infinidade de categorias, tais como comédia, drama, musical, animação, entre outros. Então, é o fim de semana de Ação de Graças e a turma, a Sue, o Luca, o Kevin, o Peter, a Helen, vão embarcar, ou eles querem embarcar, numa aventura de uma maratona de filmes na Netflix. Então, o Peter fala Não vai levar mais do que sete horas. Todos os filmes, né? Maratona. Aí o Luca fala Eu gostaria de assistir Mad Max. E o Kevin Eu escolheria Jurassic Park. E a Sue fala Eu prefiro assistir Star Wars. Aí o Luca fala pra ela Mas é uma maratona de filme de 18 horas de duração. Aí a Helen fala Que tal o planeta dos macacos? Aí o Luca fala Muito compredo. 14 horas. Aí o Peter Come on. James Bond is long. 50 hours long. Aí ele fala Peraí. James Bond é que é longo. São 50 horas. A Helen fala A Helen fala You're kidding, aren't you? Você tá brincando, não tá? Ele fala No, I'm not. Não tô, não. So, what about the dark night? Just eight hours. Então, que tal o Cavaleiro Negro? São só oito horas. É, não sei o que que eles vão escolher. Ok, gente. Essa dupla aqui É o Laurel e o Hardy Que ficaram famosos no cinema mudo Mas eles também continuaram a fazer filmes Depois da era do som, tá bom? Então, tem um monte de filmes deles Depois da invenção do cinema com som, tá bom? E eles faziam um estilo de comédia assim Bem pastelão, sabe? Aquele de dar tapa, bate na cabeça, fura o olho Sei lá mais o que Muito engraçado Eu trouxe pra vocês um vídeo Que eu vou apresentar só na aula, tá bom? Não vou gravar aqui Pra não deixar o vídeo da aula muito comprido É esse filme aqui Vamos lá Então, agora vamos aqui começar a explorar o vocabulário Binge watching Or marathon viewing Isso é quando a gente faz maratona de filme, né? Binge watching is both the best And the worst way to watch movies or TV series Então, tá dizendo que fazer maratona É ambos A melhor e a pior forma De se assistir filmes ou séries The best because It's a great way to dive Into the cinematic world And live it together With your favorite character Until the very end É a melhor Porque é a melhor forma De mergulhar de cabeça No mundo do cinema E viver isso tudo Essa aventura Junto com o seu personagem favorito Até o final Da aventura At the same time Let's face it Sitting in front of a TV Without moving for hours Or maybe even days Can't be good for your body Ao mesmo tempo Vamos encarar essa Vamos ver Sentar na frente da televisão Sem se mexer Sem levantar Por horas Às vezes até por dias Não pode fazer bem Para o seu corpo Então vamos agora Falar um pouco Dos movie genres Dos gêneros De filmes Normalmente Os filmadores Define os gêneros Em Action film Adventure Comedy Documentary Experimental Horror Ou Thriller Lately Drama Musical Mystery Romance Science Fiction E Western Film Então Esses são Os gêneros De filmes Em que Os produtores E os diretores Enquadram As suas próprias Obras Mas Recently With the development Of the cinema Technology And with Everything Being computerized We started To hear About A complex Of film Gêneros Such as Romantic Drama Action Animated Film Psychological Film Street Action Racing And Other New Gêneros Of Films Então Recentemente Com o desenvolvimento Da tecnologia Do cinema E com tudo Sendo computadorizado A gente Começou a ver Que os gêneros Começaram a se misturar Surgindo Novos gêneros Da mistura Desses Dos gêneros Anteriores Então Agora vamos Escolher Daqueles gêneros Esses daqui De cima Tá bom O nome Ou um tipo Um gênero Para completar As frases Aqui Ok Which Gênero Usually Includes High energy Possibly With Rescues Battles Fights Escapes Destructive Crisis Like floods Explosions Natural disasters Fires Etc Non-stop Motion Spectacular Rhythm And Adventures Often Two-dimensional Good guy Heroes Or Recently Heroines Battling Bad guys Então Que gênero De filme É esse Gente Exactly Action Films Ok Próxima Which Gênero Is Usually For Consists Usually Of Films That Are Exciting Stories With New Experiences Or Exotic Places They They Can Include Traditional Swashbucklers Or Pirate Films Serialized Films And Historical Spectacles Similar To The Epic Film Genres Searches Or Expeditions For Lost Continents Jungle And Desert Epics Treasure Hunts Disaster Films Or Searches For The Unknown Que Tipo De Filme É Esse São Os Adventure Films Exactly Ok Now Which Genre Includes Films That Are Light Hearted Plots Consistently And Deliberately Designed To Amuse And Provoke Laughter By Exaggerating The Situation The Language The Action The Relationships And The Characters Lighthearted Irreverente Yes Comedies Yes Comedy Films Now Witch Films Are Also Called Gangster Films And Are Developed Around The Sinister Action Of Criminals Or Mobsters Particularly Bank Robbers Underworld Figures And Ruthless Hoodlums Films Operate Outside The Law Stealing And Murdering Their Way Through The Life The Criminals Or Gangsters Are Often Counteracted By By A Detective Protagonist This Category Also Includes Various Serial Killers Films What Kind Of Films Yes Crime Films Ok Então Ruthless Hoodlums São Bandidos Implacáveis Impiedosos Underworld Figures Figuras Do Submundo Mobsters São Mafiosos Então Esse Tipo De Filme Ok Agora Nós Temos Uma Categoria Que Tem Dois Nomes Tem O Nome O Apelido Vamos Falar Assim Ok Which Films Are Often Visionary And Imaginative Movies Complete With Heroes Aliens Distant Planets Impossible Quests Improbable Settings Fantastic Places Great Dark And Shadowy Villains Futuristic Technology Unknown And Unknowable Forces And Extraordinary Monsters Either Created By Mad Scientists Or By Nuclear Havoc Science Fiction Often Expresses The Potential Of Technology To Destroy The Humankind Ok Está Dito Aqui Science Fiction Or Sci-fi Ok Então Descreve Todas Essas Coisas Incríveis E Muito Irreais Né Pro Nosso Mundo Pelo Menos Pro Nosso Mundo Agora Now Which Films Are The Major Defining Genre Of The American Film Industry A Elogie To The Early Days Of The Expensive American Frontier They They Are One Of The Oldest Most Enduring Genres With Very Recognizable Plots Elements And Characters Six Guns Horses Dusty Towns And Trails Cowboys Indians Etc They Have Evolved Over Time However And Have Often Been Redefined Reinvented And Expanded Dismissed Rediscovered And Spoofed Então Que gênero Que tem Xerife Bandido Mocinho Cowboy Westerns Ok Or Western Movies E agora Esse gênero Aqui Which Films Are Designed To Frightened And To Invoke Our Hidden Worst Fears Often In A Terrifying Shocking Finale While Captivating And Entertaining Us At The Same Time In A Catartic Experience They Are Often Combined With Science Fiction When The Menace Or Monster Is Related To A Corruption Of Technology Or When Earth Is Threatened By Aliens Que Filme É Esse Que Provoca Medo Que Assusta A Gente De Uma Maneira Quase Que Catártica Uma Experiência Que Assim Você Passa Mal Pra Daí Sentir Aquele Alívio Qual É Thriller Or Horror Films Né Okie Dokey Então Então Agora Lá Lá Na Página 32 Na Tarefa O Terceiro Exercício Vocês Têm Que Relacionar As Palavras Da Coluna Da Esquerda Com A Tradução Que Está As Traduções Que Estão Na Coluna Da Direita Então floods Gente O Que São Inundações Exatamente Swashbucklers Swashbucklers Spadachins Exato Mobsters Eu falei Né Mobsters São Mafiosos Gangsters Ruthless Hoodlands São Bandidos Impiedosos Implacáveis Eulogy É Cognato Elogio Tributo Exato Spoofed Spoofed Gente É Falsificado Catartic Catartico Libertador Purificador E Menace É Ameaça Ok Pessoal Então É Isso Muito Obrigada Pela Sua Atenção And Have A Wonderful Week See You Tchau 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 Obrigado.